Atenção você que ainda não adquiriu o seu manto tricolor lá na FUTFANATICS Basta clicar no primeiro link da descrição ou apontar o celular para o QR Code que você vai ser redirecionado pra lá Chegando lá, basta usar o código SALDAL12, né? Saldão sem o tio 12, pra ter um descontinho massa E aí é só aproveitar porque as camisas tem um preço super acessível Tem camisas do Bahia e também de outros times, de seleções e tudo mais Você encontra camisa do esquadrão de treino, por exemplo, de 40 reais Tem camisa de linha torcedor de 94 e várias outras coisas, porque a variedade lá é absurda Então não perde tempo e adquira o seu manto tricolor lá na FUTFANATICS, beleza? Agora vamos pro vídeo Fala nação, tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Marbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo E dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço pra você Torcedor do Bahia ficar muitíssimo bem informado Antes que você já sabe, dá aquela moral pra gente, clica muito no gostei Meta de 5 mil likes nesse vídeo Se inscreve, ativa o sininho, são 3 conteúdos diários Geralmente 7, 12 e 18 horas E compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente, belezinha? Rapaziada, antes de qualquer coisa Eu acho que é muito importante a gente trazer aqui um contexto acerca do que tem acontecido nesses bastidores do Esporte Clube Bahia Com relação à possibilidade da vinda de um grupo de investidores ou de um player específico Que está interessado em investir e adquirir parte das ações de uma possível sociedade anônima do futebol do Esporte Clube Bahia Que pode ou não ser aprovada na Assembleia Geral de Sócios e no Conselho Deliberativo É o que ainda não foi pra votação e só deve vir a acontecer Caso esse panorama seja atualizado com o nome do grupo, a porcentagem de compra, os valores E evidentemente o modelo, a estrutura desse tal investimento O fato é que este investimento deve acontecer O fato é que as coisas devem vir à tona em breve Tendo em vista que recentemente o presidente Guilherme Berentani Na entrevista de apresentação do novo diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland Falou sobre diálogo, conversa, reuniões e avanço na montagem de um modelo bom pro Bahia Que não pensasse apenas no cheque, apenas no valor Mas sim também na estrutura, em tudo aquilo que envolve um investimento No departamento de futebol do Esquadrão de Aço E quando ele falou sobre essa questão Ele falou também sobre cerca de 15 dias Pra que toda essa negociação, conversa, diálogo Que está acontecendo com esse player específico Possa avançar e chegar ao conhecimento dos sócios e dos conselheiros Além, evidentemente, do torcedor de maneira geral Bom, depois de contextualizar Vamos falar de informações Logo que saiu a informação do interesse do Grupo City Que foi dada em primeira mão por Márcio Martins Radialista da Itapu FM Eu trouxe a informação, creio que um, dois dias depois Quando fui tirar minha camisa couro, inclusive Esse vídeo foi gravado diretamente ali da frente da loja Esquadrão Na frente da Fonte Nova Do interesse de um outro grupo Do Capital Football Group Que já teve uma experiência no futebol Mas nem um pouco profunda Como é a experiência do Grupo City Com o Bordeaux Onde o Capital Football Group Conseguiu adquirir 13,8% das ações do Bordeaux Quando ainda nem era o Capital Football Group Era o GACP Bom, essa compra foi frustrada E eu vou explicar ela logo mais Para vocês ficarem inteirados Mas o fato é que esses foram os dois principais grupos de investidores Que se interessaram pelo Bahia Depois desses dois nomes que surgiram Eu confesso para vocês Que não sei se surgiram outros Mas segundo o Guilherme Militani São grupos de investidores Ele usou o plural para poder falar sobre os interessados Em adquirir uma possível SAF do Esporte Clube Bahia Mas depois, quando ele foi falar Sobre uma possibilidade de negociação Sobre a montagem de um modelo, de uma estrutura Ele falou sobre um player Em que tem interesse e está conversando Vamos lá O que eu soube para além disso O Capital Football Group entrou em contato com o Bahia Antes do Ciri Group E teve uma proposta financeiramente melhor Mais atrativa Por que eu estou falando isso? A fala de Militani com relação ao cheque É porque provavelmente essa informação depois deve vir à tona E ele deixa claro que não quer apenas valores Como eu disse E daqui a pouco eu explico de maneira mais esminuçada para vocês O Capital Football Group não tem uma experiência profunda no futebol Tiveram essa experiência frustrada com o Bordeaux Tentaram o Newcastle Conversaram com o América Mineiro E não tem a experiência profunda Diferente do City Football Group Que tem um conglomerado de times Que tem recentes títulos nacionais Que tem conquistas que são relevantes É evidentemente que nem todo time é um case de sucesso Mas eles têm uma estrutura, uma base Uma ideia de futebol que acaba sendo executada E para ser executada existem algumas premissas Que são levadas em consideração Que são analisadas, que são avaliadas E que são colocadas em prática Então só para poder trazer à tona essa fala de Militani Com relação ao cheque Com relação a valores Pelo que eu soube O Capital Football Group se interessou antes Fez uma proposta financeira atrativa Mas as negociações esfriaram A partir do momento que o Grupo City chegou Com o modelo A partir do momento que o Grupo City chegou Com todo o respaldo E a credibilidade Que o Grupo City tem Ok? E a partir desse momento As coisas acabaram avançando A informação de Márcio Martins Foi confirmada pelo UOL A informação de Márcio Martins Foi confirmada por Nicola Que já consultou quatro fontes diferentes E ao que tudo indica O Grupo City é que deve adquirir Parte da possível SAF do Esporte Clube Bahia Mas evidentemente Que essa informação Só vai chegar nas mãos do torcedor De maneira concreta Quando já tiver algo encaminhado Desenhado para aprovação do Conselho Isso tem acontecido em outros lugares Ainda não houve aprovação do Conselho No Cruzeiro Ainda não houve aprovação do Conselho No Vasco E essas coisas vão acabar Caminhando progressivamente De maneira gradual Mas o que eu soube de informação Foi isso Só para poder contextualizar E você torcedor Poder ficar inteirado O Capital Futebol Group surgiu Depois o Grupo City apareceu Esfriou as negociações Com o Capital Futebol Group Não por questão financeira Mas por outras questões Mais abrangentes E que convenceram mais A cúpula tricolor Pelo menos por hora Se tem um outro grupo Não tenho como cravar no momento Mas não duvido que tenha Beleza? Bom, para poder falar um pouco mais Sobre o Capital Futebol Group Eles tiveram uma experiência frustrada No Bordeaux O Bordeaux na década de 90 Foi adquirido por uma emissora Essa emissora Fez investimentos altos E conseguindo fazer com que o Bordeaux Que já tinha cinco títulos nacionais Conseguisse uma Copa da França Ali na temporada 2006-2007 E também fez com que o Bordeaux Depois de duas temporadas Conseguisse também Um campeonato francês Muito simbólico Quebrou ali a hegemonia No momento do Lyon Depois Essa emissora Acabou fazendo investimentos Muito altos E irresponsáveis Que fizeram aos poucos A equipe do Bordeaux E quebrando E se esfarçalando financeiramente E aí em 2018 Chega o Capital Futebol Group Com uma pequena Uma parte Da porcentagem ali Mais reduzida Menor Mas com uma participação ativa E também Ao mesmo tempo Frustrada Porque o Bordeaux Hoje, por exemplo É o último colocado Da Ligue 1 É o último colocado Do campeonato francês E tem muitas dificuldades ainda No âmbito financeiro Eles não encontraram Uma mina de ouro Não encontraram Um time que estava já estruturado Mas não conseguiram Reerguer Essa equipe E acabaram saindo Abandonando o bar Sem conseguir Os principais objetivos Já da instituição E os principais objetivos Deles Essa é a experiência Do Capital Futebol Group E é por isso Que preocupa Um investimento Que esteja apenas Apoiado No aspecto financeiro Então por isso As coisas acabaram Avançando um pouco mais Com o Grupo C Vamos aguardar Negociações Estão acontecendo Nos bastidores Mas algo concreto Só daí via tona Quando já tiver Tudo desenhado Para aprovação de conselho Assembleias de sócios E tudo mais Beleza? Mas é isso galera Depois dessas eliminações Sequenciais do Bahia Desse momento Catastrófico Trágico Só um panorama Uma atualização Acerca do que está acontecendo Para poder levar Conhecimento e informação Também acerca do Capital Futebol Group Para você Torcedor Poder estudar Analisar Se aprofundar E quando necessário Tomar a melhor decisão Aguardemos a ser Os próximos capítulos Beleza? É isso Se gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E compartilha com geral Para dar aquela moral Além de comentar Se chegar nesses dois grupos Se realmente a proposta financeira For mais vantajosa Mais listosa Do Capital Do que do Grupo City Mas a do Grupo City Tiver um modelo melhor desenhado O que é que você prefere? Fala aí Beleza? Tamo junto Forte abraço Eu sou mais Bahia Eu sou mais do Nordeste E você? E você? E você?